Quinta-feira, semana-não, Família Bot, Rússia Instituição Educativa Cristal, Fundação Cristal, Halao Visita, Peregrinação, Bairro Santuário, Nossa Senhora. Maria Auxiliadora dos Cristãos, Colégio Fatumaca, Balcau, hoje vou agradecer para o encontro da Missa agradecimento. A Missa não é prezade o capitalista, e é ser Paulo Baucau no Santuário Fatumaca e William. Padre Izeís Bonifacio e STBJTT, hoje em ma barra kakarak rona no jair, boa-nebê ladia, compara boa-nebê-ladiada. Amém? Vai ter que ir em mamães danalhados mas depois de uma prova do que o desafio Vai ter que ir em mamães danalhados Então não é tuente a sua vida De uma maneira de dizer que não é o que acontece de uma maneira mais numa nova De um dia e um dia e um dia de um dia De uma maneira mais na vida Semigol e da tua vida Ainda não, a minha mãe não se lembra com a minha saudade. Então, a minha mãe não se lembra. Afuim remata a missa, presidente executivo Fundação Cristal Agostinho dos Santos Gonçalves ATT, presença Família Bote, Instituição Educativa Cristal Fundação Cristal e a Colégio Fato Macanê, rodeaça agradecimento, valoram na infecção Maria Auxiliadora dos Cristãos. A minha mãe é o Cristal, sempre a localização, agora a minha mãe é a minha mãe, mas a Bettina Toltono, a Lurie, eles vão no município do estado do estado do estado de 2020. Agora 2025, 2024, a Bettina Toltono lá. Eu sei lá, a missa, a palavra presidente do município, o senhor é o senhor. Cristo é o rei, o rei, o rei, o rei é o rei, o senhor é o rei, o senhor é o senhor. O Senhor é o Cristo Rei. 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 O Senhor é o Cristo Rei.